Atenção você que gosta de colocar películas nos vidros do seu carro, também chamadas de insufilme. A lei do insufilme está com novas regras desde o dia 2 de janeiro, quando a resolução 989 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito entrou em vigor e alterou a resolução 960 de 2022. Segundo o Cotran, a principal mudança é a transparência mínima exigida no caso do para-brisa, que passou de 75% para 70%. No caso dos vidros laterais traseiros, nada mudou e a transparência mínima continua sendo de 28%. Se ligue e tenha cuidado para não levar multa.